Olá meus amigos aqui do canal Projeto Raiz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tutorial sobre o Fusion. Pesquisei algumas imagens na internet sobre Graminium, uma ferramenta de marcenaria. Decidi trazer algumas aqui para o canal. Fiz um projeto simples, muito bom para quem está iniciando no software, que é um projeto simples para aprender. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como aplicar essa imagem de régua. Aqui em cima, para a gente não precisar ter que fazer isso aqui desenhado. Vou também mostrar como eu fiz a peça na parte do aperto. Eu utilizei uma porca americana, um parafuso que já vem com a cabeça com essa alça. Vou mostrar como inserir esses componentes diretamente da biblioteca do próprio software. Já vem instalado, então é bem fácil. Basta procurar as medidas e aplicar no projeto. Se alguém quiser fabricar esse projeto na vida real, as medidas aqui podem ser utilizadas sem problema nenhum. Basta ter as ferramentas adequadas e poder fabricar o seu. Apenas faça os ajustes necessários, caso o tamanho da régua mude, ou o tamanho do parafuso que você tem disponível. Você faz os ajustes necessários e pode fabricar. Aqui também fiz todos os desenhos técnicos, com a lista de materiais que iremos utilizar. Lembrando, se alguém quiser adquirir esses desenhos, junto com todos os arquivos que eu estou mostrando nesse vídeo, o link está na descrição. Você ajuda o canal e ao mesmo tempo adquire todos os materiais que eu deixo disponibilizado aqui. Também tem o link do meu livro, meu e-book, que tem disponível todos os projetos, os desenhos que eu utilizo aqui no canal. Então, se você também adquirir, você tem acesso a todos os desenhos. Mas caso você não esteja podendo adquirir desses arquivos, você pode assistir o vídeo até o final e fazer junto comigo o projeto que você vai ter todos os desenhos prontos no seu computador. Então, já deixou o seu like aqui no vídeo, já se inscreviu aqui no canal, para você que está chegando agora, que é a primeira vez que está assistindo o vídeo, vamos começar criando um novo projeto. Como aqui nós temos vários componentes, vamos começar criando um novo componente, que é a parte A, aqui na visão superior. Vamos começar construindo um retângulo pelo centro, mude aqui na opção. As primeiras medidas. 50 milímetros de largura por 100 de comprimento. Pode clicar D para acionar a ferramenta de medidas. 100 milímetros de comprimento com 50 de largura. Vamos finalizar aqui o esquete. Estudar esse material em 18 milímetros, a espessura da madeira. Iremos clicar aqui em esquete. Na faça superior, iremos criar aqui um ponto no centro da peça. Finalizar o esquete. Clicar na ferramenta furo. Selecionar esse ponto. Mudar de distância para tudo. Iremos fazer uma peça passante. E o diâmetro é 8 milímetros. Vamos confirmar com OK. A nossa primeira peça está concluída. Vamos voltar para o projeto original. Clicando aqui nessa bolinha em cima. E vamos utilizar essa mesma peça que já criamos. Vamos copiá-la. Ctrl C. Como iremos fazer algumas modificações na peça B, Temos que voltar aqui no menu inicial, botão direito e colar novo. Paste New. E confirmar com OK. Agora temos a peça A. Escondi a peça A. Temos a segunda que foi copiada. E podemos mudar o nome dela. Aqui. Peça B. Em cima dessa peça B, vou fazer algumas modificações. Criar. Entrar na peça, selecionar ela aqui na frente. Vou deletar esse círculo que nós criamos. Essa peça B não precisa. Selecionar a parte superior da peça. Iremos criar um novo retângulo pelo centro. Pode ser passante assim, não tem problema. Iremos ver as medidas. Reparei esse rebaixo onde a régua irá passar. Ele tem 30.2 por 2.1 de profundidade. Então iremos colocar aqui 30.2. Finalizar. E remover esse material com menos 2.1 pino. Agora nós temos o espaço onde a peça, onde a régua irá passar. Vamos voltar para o menu inicial. Podemos esconder agora a peça B. Iremos criar o pino, que vai ajudar a travar o conjunto. Clicando em um novo componente. Clicando em um novo componente. Vamos ver o nome da peça. Pino. Ok. Clicar em Sketch. Plano superior. Podemos clicar em C com o teclado para acionar a ferramenta círculo. E tem 8 milímetros de diâmetro. Finalizar com Sketch. E nesse caso, precisamos de um pino que atravesse todo o conjunto. Ele tem 36 milímetros de comprimento. Voltamos ao projeto original. Aqui, como eu sei que preciso de dois pinos e são pinos iguais. Posso aplicar, copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Clicar OK. Os dois pinos estão um em cima do outro aqui. Podemos escondê-lo. E agora vamos criar a régua. Um novo componente. Crivo o nome régua. Clicar em Sketch. No plano superior. Novamente, um retângulo pelo centro. Nesse caso, a régua tem 360 milímetros de comprimento por 30 milímetros. Então, você clicando com a tecla Tab, você muda aonde você quer escrever a cota. 30 milímetros. E clique Enter para confirmar. Finalize o sketch. E aplica uma extrusão. Ele já selecionou o perfil. De 2 milímetros. As medidas estão aqui no desenho. 2 milímetros. Por 360 por 30. Vamos voltar. O projeto original. Responder a régua. E aqui no desenho. Tem a lista de material. Que eu criei para o projeto. No livro, você tem acesso a como copiar e colar esse código. Eu vou pegar aqui no projeto original. Esse é o parafuso. E já vem com a alça. Agora eu vou mostrar para vocês como inserir componentes. Que já vem na própria biblioteca do software. Para inserir componentes da própria biblioteca do Fusion. Basta clicar em Insert. Insert Mac Master. Para isso, você precisa estar conectado à internet no momento. Clicar Ctrl V. E Enter. Ele irá já pesquisar a peça. O código. Vamos mudar aqui de SolidWorks. Para Step. Clicar Download. Agora temos a peça. Dentro do projeto. Novamente. Vou copiar. Agora. A porca americana. O código dela. Inserir Mac Master. Ctrl V. Enter. Já selecionou a peça. Step. E Download. Caso você faça alguma modificação no seu projeto. Você consegue localizar a peça. E trocar a medida. No próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. Será um graminho. Também uma ferramenta de marcenaria. Eu utilizei um novo sistema de fixação. Não utilizando a porca americana. Mas utilizando uma porca sextavado comum. Nos dois projetos eles tem essa diferença. Você pode escolher qual que é o melhor para você. Voltando aqui no projeto inicial. Botão direito. Show All Components. Agora temos todos os componentes. Um em cima do outro aqui. Prontos para fazer a montagem. Para que isso aconteça. A peça B. Eu vou travar ela. Para isso. Botão direito. Ground. Agora a peça B não se move mais. Será a nossa referência do projeto. Todas as outras peças ainda estão soltas. Posso movimentá-las. Aqui. Os pinos. Parafuso. E a porta. Para iniciar a montagem. Clicamos em Joint. No centro da peça. Você passa o mouse em cima da superfície. Segura o botão Ctrl. E clica no centro. O mesmo aqui. Segura o botão Ctrl. E clique. E precisamos subir essa peça. 2.1 milímetros. Temos o nosso primeiro conjunto montado. Podemos aqui. Esconder por enquanto. A peça B. Iremos inserir a nossa porca. Segura o Ctrl. Botão de centro. Segura o Ctrl. Aqui no menu lateral. Podemos. Girar a peça. Agora ela está na orientação correta. Voltamos. A peça B. Podemos inserir também. O nosso parafuso. Mesmo processo. Clica ok. Se caso esteja difícil de visualizar as peças. Podemos clicar Shift. E a tecla N. O fuso irá criar cores aleatórias. Assim fica mais fácil de identificar. E depois nós modificamos isso na aparência. Para ficar mais realista. Uma nova construção. Nesse caso. Temos que mudar para Slider. Que a régua irá movimentar. Dentro do espaço. Nós criamos. Mesmo processo. Segura o Ctrl. Aqui nesse espaço. Aqui. Nós também vamos criar no centro da peça. E nesse caso. Ela irá movimentar no eixo Y. Você pode alterar. De acordo com a orientação. Que você fez no seu desenho. Então. A régua. Ela tem uma movimentação. Criarmos os furos. Nas duas peças ao mesmo tempo. Aqui no projeto original. Em cima. Vamos clicar na ferramenta furo. Capturar a posição. Para mantermos a posição de todos os componentes. Vamos clicar na superfície superior. Iremos fazer um furo de cada vez. A referência que nós temos. Será da lateral. A primeira. Como a distância entre os furos é 60. O comprimento total é 100. Iremos deixar 20 milímetros. Da borda. A outra referência. Será a lateral. A peça total. É 50. Nós vamos centralizar pelo centro. Então é 25 milímetros. Está pelo centro. A extensão. Será tudo. Porque nós queremos que ela seja passante. Nas duas peças. E o diâmetro. 8 milímetros. Podemos confirmar aqui. Abrindo essa aba. Quer dizer que ele vai cortar. Tanto a parte A. Quanto a parte B. E elas estão marcadas aqui. Confirmamos com OK. Temos as duas peças. Já furadas. E aqui na nossa árvore de construção. O furo. Vamos fazer um espelhamento. Selecionar aqui. Um feature. Que é a ferramenta. Clicar na ferramenta furo. Espelho. E selecionar o nosso plano central. Clicar OK. Agora temos os dois furos. Ao mesmo tempo. Em peças. Separadas. Novamente. A ferramenta joint. Segure o control. Mude a orientação. Nesse caso. Voltamos para rígido. Mudamos o sentido. Confirma. Repete o processo. Aqui. Nesse. Sentido. E clica aqui. Iremos aplicar. Um acabamento. De 5 milímetros. Um arredondamento. Em todas as bordas. Também. Para aplicar. Tudo de uma vez só. No projeto. Sem precisar entrar. Em cada parte. Separada. Ferramenta fillet. Selecione todas. As arestas. Que iremos arredondar. Nesse caso. São as. As laterais. Aqui. O botão central. Do mouse. Rotaciona a peça. Aqui. Aqui. E aplique. 5 milímetros. Click ok. Confirma. Se não esquecemos. Nenhuma. Aresta. Tudo certo. E agora. Iremos entrar. Dentro do componente. Régua. Iremos selecioná-lo. Botão direito. Isolate. Podemos vermos. Apenas o componente. Que selecionamos. Vamos esconder aqui. As funções. E eu vou mostrar para vocês. Como aplicar. Aquela imagem de régua. Para ficar mais realista o projeto. Aba. Insert. Decal. Iremos selecionar. Dentro do nosso computador. A imagem. Essa imagem vem junto. Nos arquivos. Régua. Graminho. Imagem. Régua. A face. Que iremos selecionar. Face superior. Vamos desabilitar. Essa função. De chain faces. Para que ela seja aplicada. Somente nessa face. Iremos rotacionar. Remos 90. Uma vista superior. Para ficar mais fácil. Iremos ajustar a escala. E a posição. Ajustar aqui assim. E esse formato. Finalizamos. Finalizamos. Temos. A nossa imagem aplicada. No objeto. Podemos também. Arredondar aqui. As arestas. No caso. 14 milímetros. Vamos voltar. A projeto. Riqueza. Botão direito. Mostrar todos os componentes. Vamos tirar as cores aleatórias. Shift N. Voltamos a ter a cor. Do projeto. Iremos aplicar algumas cores aqui. Vamos aplicar algum material. Metálica. E utilizar aqui. Latão. Latão polido. Podemos aplicar aqui. Em cima dos componentes. Na parte de madeira. Vamos aqui. Um mudo. Um mudo. Fica bem legal. Essa cherry. Com essa um pouco mais escura. Duas madeiras diferentes aqui no projeto. Também podemos ajustar a escala. Para que fique mais realista. E assim temos esse projeto concluído. Aplicamos essa imagem. Em cima da régua. Inserimos componentes. Da própria biblioteca. Do software. E criamos um projeto simples. Que pode ser fabricado. Na vida real. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de deixar um like. Aqui no vídeo. Se inscrever no canal. Pois assim. Eu posso trazer novos vídeos. Para vocês. Muito obrigado. Pela contribuição de vocês. E nos vemos nos próximos vídeos.